Olá Antigo Mobilistas, mais uma vez Marés Júnior apresentando um vídeo aqui no canal Classic Car Brasil. É, vocês viram aí, vendeu o chevetinho tubarão no dia de anúncio, isso mesmo, os pipoqueiros da internet que fica falando abobrinha aí, ó. Fica só mordendo as unhas agora e remoendo, hein. O chevetinho vendeu, mas eu vou dar a oportunidade pra você comprar um melhor que aquele lá ainda hoje aqui no canal pra você, tá bom? Então deixa o like, comenta dizendo que você está achando nossos vídeos e principalmente se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho pra receber as notificações do canal Classic Car Brasil. Bora lá dar uma olhadinha no que eu tenho pra vocês hoje? Aí meus amigos, dupla de chevetes, chevet tubarão 76 e chevet hatch 1985-86 na cor vermelha e bonança. Quem não acompanhou, nós anunciamos esse carro, acho que agora, terça-feira, hoje é quarta, terça, terça-feira ou segunda nós anunciamos esse carro aqui e foi vendido no dia, tá pessoal, no dia. Não tive uma oferta, tive várias, tá? E dei preferência pra pessoa que comprou no dinheiro, tinha algumas trocas também. Aqui, ó, já fizemos a troca do arinho que eu falei pra vocês que ia trocar. Agora tá faltando trocar o frisinho aqui que eu prometi pro próximo dono, botar o cromadinho aqui novinho. Também o limitador de porta do lado de lá, que eu mostrei no vídeo pra vocês que estavam faltando. Galera, pô, Manézio, pô, eu queria ter comprado chevet, não deu, é, eu tinha gostado demais, é um tubarão, beleza. Mas galera, quem gosta de chevet, gosta do tubarão, gosta do mais novo. Então, oportunidade pra vocês que querem comprar um chevet zero, tá aqui, ó. Galera, esse chevet aqui é inacreditável de tão zero que ele é, galera. Esse carro aqui é vermelho Bonanza, 85, 86. Esse carro tá com quatro pneus zero, suspensão e freio zero, que eu fiz inteiro, revisei. É, quatro rodas zero, com pintura nova. É, foi feito os bancos dele, que tinha uns detalhezinhos, ó. E agora ele passou por uns reparinhos, alguns retoquinhos na lata, tá, pessoal? A gente fez uns retoquinhos na lata dele, tinha um negocinho, se eu não me engano, aqui embaixo, eu retoquei. É, também tinha um outro negocinho na sainha que a gente retocou ela também. Olha aí por baixo como é que tá o carro, galera. O carro é zero, galera, zero, 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 zero. Tá com placa de coleção, placa preta. Pra quem não viu esse carro aqui, pessoal, vou deixar o link na descrição do vídeo, indo fixado no comentário, pra você que não viu esse carro, olhar de novo lá e não perder a oportunidade, tá? Galera, esse carro aqui, ele tem manual, nota fiscal, nota fiscal da primeira revisão, nota fiscal da segunda revisão, chave reserva, rádio original Bosch, manual do rádio Bosch, tem o pedido de concessionário da fábrica, tem o cartão de vendido. Ó, vou deixar aqui pra você, ó, pra não ficar abrindo aqui o manual, toda vez que a gente abre, a gente estraga um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Ó, eu vou mostrar a fotinha pra vocês aqui, ó. Tá aparecendo na tela aqui inteira a foto pra vocês. Ó, essa foto é a foto, ó, tem tudo, ó, chave reserva, manual, nota fiscal, nota fiscal da primeira, segunda revisão, manual do proprietário, manual do rádio, tem tudo, galera. Tudo, 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 tudo. E, ó, então tá aqui, ó, tá tudo aqui no papelzinho, ó, nota fiscal de compra e mais algumas outras coisas, tá nesse envelope aqui no plástico. E aqui tá o manual, é chave reserva e mais algumas notas de manutenção, tá? Tá aí, ó, com as etiquetas originais no porta-luva. Galera, esse carro aqui é muito, muito zero. Ele marca 36 mil no painel, provavelmente deve ser 186. O teto é original de fábrica, os forros de porta são originais de fábrica. Tá aí, ó, como vocês estão vendo, volante original, console. A única coisa que não é original na tapeçaria dele são os bancos que eu fiz, bem parecido com o original desenho de forração de porta aqui, ó, né? Então, quase o mesmo desenho ali, ele é cinza assim mesmo, nesse tom de cinza, fiz os bancos, tá? Aí é o seguinte, pessoal, Mareze, ó, etiqueta aqui, pessoal, não é réplica, é original, tá? É, o carro é imaculado, grade original, lanternas Arteb, para-choques e borrachões originais, ímpar, cinco marchas, motorzinho a álcool, carro é muito, mas muito novo. Deixa eu mostrar o cofre dele pra vocês verem o que eu tô falando pra vocês aqui, peraí. Olha lá. Olha aí, galera, o cofre desse carro aqui. Lindo, maravilhoso, o carrinho é nota 10, galera. Olha aí, ó, radiadorzinho, motorzinho amarelo, com purificador original, com selinho original, bobina Bosch, tá até desgastado aqui o adesivinho, GM, a ignição, os adesivos todos, o reservatório, o emblema GM ali atrás, a etiquetinha da Arno, reservatório tudo original, galera. Bateria eletrão, nosso parceiro oficial aqui da loja. E é isso aí, ó, frente toda selada, carrinho íntegro, muito, mas muito novinho, sem vazamento, sem nada. Mecânica 100% revisada desse carro aqui. Esse carro aqui você pode montar e rodar pra qualquer lugar do país. É um carro pronto, nada pra fazer, tá? Nada pra fazer o que eu falo, galera? Falta um cantinho ali que tá pintadinho de vermelho, a gente limpar, essas coisinhas que a gente tá fazendo agora nos últimos dias. Mas carro gabaritado, com quatro pneus zero, com quatro rodas zero, suspensão em freio 100% revisada, faróis, lanternas, tudo bacaninha no padrão, para-choque original, com borracha original, placa preta, interior zero. Galera, carro mecânica impecável de andar, você anda com o carro, parece que você tá andando com o carro novo, plaquinha de coleção já pra você sair no rolê e curtir. Então, galera, carrinho pronto, por um precinho bacana, precinho justo. Ah, mas eu não sei por que eu não vendeu esse carro ainda, mas eu não vendeu porque é caro. Não é caro, galera. Assim como eu disse nesse vídeo aqui, eu vou dizer nesse aqui também, que é um vídeo desse carro aqui agora. Na dúvida, se você achou que esse carro não te serve, é só você não escolher. Procura outro, mais barato e compra o outro, tá? Aqui eu sei a mercadoria que eu tenho na mão, eu sei que carrinho bacana que eu tenho, e ali eu também sabia que eu tinha, tanto que eu falei pra vocês. Na dúvida, você pode escolher um outro carro, esquece de mim, não me manda mensagem se você tá na dúvida desse carro aqui. Só me manda mensagem se você realmente gostou e achou esse chevetinho lindo, maravilhoso, vermelho e bonanza, com tudo quanto é manual, pedigree que ele tem, manual do proprietário, nota fiscal, nota fiscal da primeira e segunda revisão, chave reserva, manual do rádio, rádio original, pedido na concessionária, cartão de vendido que os caras põem no parabrisa, placa de coleção, cara, onde você vai arrumar um chevetinho desse por apenas 39 mil reais, galera? Não tem outro anunciado, não tem, nessa qualidade desse pedigree aqui não tem, tá? Pode achar um de 25, de 30, não tem o mesmo pedigree, não tem a mesma qualidade. Ah, tem, achei um fulano, é um ou outro que pode até ter particular pra venda, mas logista igual a gente, valeu hein cara, obrigado, barulhento. Logista igual a gente, não tem nada anunciado nesse, parecido nesse nível aí. Quatro rodinhas zeradas, o carrinho tá impecável, tá? É só você montar, ó, falta aqui ó, não troquei a etiquetinha chevet, é original galera, tô na dúvida se eu vou trocar ou não, tá? Eu acho que eu vou acabar trocando, colocando adesivinho ali, chevet SL, esses detalhezinhos que faltam agora pra gente poder arrematar o carro, tá bom? Então é isso, espero que tenha gostado do vídeo, oportunidade passou nesse aqui, mas ainda tem outro cavalo passando a riada ali pra você sentar. Então galera, quando eu falo que é coisa boa, é coisa boa. Quando eu falo que é um carro pra restaurar, é pra restaurar. Quando eu falo que é um carro pra restaurar, mas tem aparência, tem. Esse é um carro que foi dado um banho de tinta externo, dado um banhão, mas era um carro muito íntegro, muito zero de andar. E é isso aí, tá bom? Prontinho, plaquinha de coleção pra você, tá bom? Quem tiver interesse, pode me chamar, o WhatsApp tá sempre aparecendo pra vocês aqui. Chama, escuta oferta, escuta parcelamento, analisa o troca também, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, fui!